O Minha Rosinha Chora, 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 chora mais Maria Não me vá, não vai-te embora, não tens gaita como a minha Chora, 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 chora mais Maria Por causa do chora, chora, não toques mais na safrona Bem ensinada, muita gaita lá entrou Gaita tão bem afinada, só em mim ela gostou Já deu mais mil gaitadas, só dentro, fora fora São as aulas terminadas e não me deixa ir embora Chora, 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 chora mais Maria Vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha Chora, 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 chora mais Maria Chora, 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 não toques mais na safrona Olha o que a gaita faz Olha o que a gaita faz Chora, 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 chora mais Maria Vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha Chora, 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 chora mais Maria Chora, chora, chora mais Maria Por causa do chora, chora, não toques mais na safrona